O preço da cesta básica, porque é uma pesquisa informativa de cestas natalinas realizada pelo PROCON estadual na Paraíba. E o menor preço pode ser encontrado por R$ 44,96. Eu quero saber onde é que tem essa cesta. Ô Sabrina, você tá ao lado do PROCON que tem maiores detalhes, não é isso? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Oi, você já é de casa exatamente. Estou aqui com a superintendente do PROCON estadual da Paraíba, a doutora Kessia Liliana, pra falar sobre essa pesquisa. E olha, teve uma variação muito grande nos preços aqui na capital das cestas natalinas. É perfeito mesmo a ideia de que temos que pesquisar. Temos que todas as vezes olhar direitinho no site do PROCON se houve uma pesquisa de preço pra poder facilitar o consumidor chegar no supermercado e comprar aquela cesta natalina mais barata. Por isso, Kessia vai me explicar direitinho quais foram os supermercados que foram revisados, orientados pelo PROCON, e que vocês chegaram a essa condição de que encontraram cestas natalinas a partir de R$ 44,00 aqui, com variedade de preço. Como é que fica à disposição da população essa pesquisa? Onde é que a gente pode encontrar a cesta natalina com preço mais acessível? Bom dia. Bom dia, Bruno, todos os telespectadores. Exatamente, Sabrina. O consumidor, ele tem que ficar atento a essas pesquisas de preços, que através dela, ele vai poder economizar. Nós temos pesquisas de cestas natalinas, de panetones, de carnes natalinas, uma variedade muito grande. Só pra você ter ideia, o consumidor atenta a pesquisa só no item bacalhau, a economia é de R$ 35,00. No panetone, R$ 28,50. O mesmo item, o mesmo produto, preços diferentes entre os supermercados. Fazendo com que o consumidor, ele possa acompanhar várias pesquisas que estão disponibilizadas e aí ele possa fazer a economia. Como também a utilização do aplicativo Preço da Hora. O consumidor coloca lá aquele item que ele quer comprar e ele verifica aonde ele pode comprar num preço mais barato. Então, de posse de todas essas informações, o consumidor vai fazer a sua compra mais seguro e economizar no final do mês. Com certeza. A gente fica muito confuso com relação a por que tem essa variedade de preços, sendo que é o mesmo produto que está sendo vendido. Existe alguma logística específica pra isso? Pra essa variação aqui na capital? Olha, isso é salutar. Por quê? Porque existe a livre concorrência, onde o consumidor, ele vai estar atento pra que ele vai buscar economizar. Ou seja, muitos supermercados, muitos lojistas, eles oferecem algum produto num preço mais baixo, como uma forma de atrair aquele consumidor pra que ele possa comprar. Então, não existe tabelamento de preços. O preço é o que está posto no mercado e nós, consumidores, devemos fazer a pesquisa para podermos economizar. E caso o consumidor ache que aquele preço está abusivo, o que é que deve fazer? Quais são as orientações? Olha, no item preço abusivo, é necessário um estudo antecipado para verificar qual era a margem de lucro daquele fornecedor, se ele elevou o preço sem justa causa, que aí a gente possa encontrar uma abusividade e possamos reprimir. Mas, no mais, lembrar, o preço é livre, o consumidor tem que economizar, tem que pesquisar, porque se ele chegar num canto e encontrar o preço no vizinho for a metade, infelizmente o Procon não vai poder fazer nada. Aí, obrigada, viu, doutora Kessia, pelos seus esclarecimentos. E onde tem mais barato? O menor preço, segundo essa pesquisa do Procon, foi encontrada justamente lá no supermercado Manaíra, que fica no bairro de Manaíra, contendo três itens nessa cesta natalina. Uma caixa de chocolate garoto, um panetone tome, com trufas cristalizadas e um prestígio. Ou seja, a cesta bem reduzida, mas encontramos aí essa cesta natalina bem barata, acerca de outros supermercados. Então, o menor preço encontrado foi realmente no bairro de Manaíra, no supermercado Manaíra, viu, Bruno? Então, tá bom do consumidor aí economizar um pouquinho, ir lá e, claro, comprar a cesta natalina. Volto com você direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina, pelas informações. Mas o custo tá alto, sabe? Pra você, os itens, principalmente na ceia do Natal, estão com custo nas alturas. E se você tá me assistindo agora, e nesse final de ano, pode ajudar alguém, no sentido de, por exemplo, panetone, que é o que mais se fala nesse final de ano. Não é pela questão do alimento, é pela simbologia que tem. E eu já fui criança uma vez, e eu sei como é ruim você ficar ali, vendo as coisas da data natalina, as coisas de uma data festiva, e que os outros estão ganhando, e a criança, às vezes, não tá ganhando. Você se sente meio assim, eu queria tanto ter, você vê as outras pessoas ganhando, muitas vezes não tem na sua casa, você fica meio que se sentindo pra baixo. Então, se você puder, é dar um panetone a alguém, dar algo que tem uma simbologia, que represente esse sinal de ano, faça que é importante. Faça que é bom. Não deixe que essa pessoa se sinta sozinha, que essa pessoa se sinta, muitas vezes, menosprezada. Chega lá, faz uma ação nesse sentido, dá um panetone, alguém que puder dar uma cesta básica, alguém que puder dar um presente, faça isso que é importante também. Ajude a melhorar a autoestima de uma pessoa, que às vezes já vive uma situação ali difícil. Façam doações também desse final de ano, doações de roupas, de sapatos que você não usa mais, em troca de roupas, final de ano, você tá comprando uma roupa, vai lá, pega aquela roupa que você não usa mais, aquela camisa, aquele sapato, aquele tênis que há muito tempo você não usa e que poderia dar a alguém. Faça essa ação de final de ano, que é importante, ajudar a fazer uma pessoa feliz. Não é que vai mudar a vida de ninguém, ninguém vai mudar a vida de outra pessoa com isso, mas vai ajudar, de alguma forma, pelo menos a melhorar a autoestima de alguma pessoa nesse sentido. 6h40, vem pra cá pra falar da biomédia.